Você mencionou que existem vários fatores que dão, que criam, que podem ocasionar acne. Um deles é o skincare, já que a gente tá falando de skincare. Como é que é isso? Um produto mal usado ou usado inadequadamente pode causar uma acne? Pode dar acne, ele pode causar ou agravar uma acne que você já tenha. Inclusive tem um termo que se chama acne cosmética, que é uma acne agravada ou causada por produto inadequado. Então se você usa um produto que é oleoso, que é comedogênico, que causa acne, ou você passa um produto muito em cima do outro e aí aquilo fecha os poros, vamos falar um termo leigo. Na realidade ele oclui, ele não deixa a produção sebácea sair, ele altera a flora da pele, a microbiota que a gente chama, que são as bactérias que vivem ali. Ele lava demais com sabonetes inadequados, ou ele passa destringente com álcool, sabe? Isso tudo modifica a barreira nossa natural que a gente tem na pele e isso agrava a acne. Então o skincare é o primeiro passo de um tratamento correto pra acne. Então quando a gente tá falando de hidratante, então hidratante não é qualquer hidratante, né? É hidratante específico pra pele oleosa e pra pele com acne. É hidratante que ele não vai ter produto oleoso, ele vai melhorar esse equilíbrio da sua microbiota e da sua flora, ele vai proteger a sua pele. Então assim, esse é um passo fundamental que as pessoas às vezes falam, ah, não preciso hidratar minha pele com acne oleosa. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!